Música Horário certo, nós estamos começando o programa na Mira desta terça-feira. Você estava fazendo o que? Estava preparando comida? Estava tomando café com os meninos? Olha só, a partir de agora fique na sala porque o programa na Mira já está no ar trazendo muitas informações. Nosso telefone já está aqui na tela. Bom dia, Maldir. Bom dia, Luiz. Como é que você está, meu amigo? Bom dia a todos aí de Manaus. Bom dia, Amazonas. É isso mesmo, Amazonas. Amazonas está aqui ligadinho no na Mira. Estou sabendo que você aqui não está no Amazonas, mas está ligado também pelo Facebook. E tu já sabe aqui como é que a gente faz? Não sabe? Sabe? Então segue lá, Luiz. Segue lá, Luiz. Estou aqui com o Neviso hoje. Olha só, minha gente. A Secretaria de Segurança Pública deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira a operação chamada Cidade do quê, minha diretora? Cidade do quê, minha diretora? Tem que me dizer. A Cidade das Trevas, nas primeiras horas dessa manhã, aconteceu lá na Zona Norte. Eles foram até a comunidade Cidade das Luzes e também numa outra comunidade localizada no bairro Nova Cidade. Tudo isso na Zona Norte de Manaus. Minha gente, é muita coisa. Você vai conferir agora as primeiras informações com o Alex Costas na... Epa! Sai do espírito do gago! O Alex Costas na tela do Namira. Estou nervoso aqui com o Rayam, minha gente. Traz ele para mim. A operação Cidade das Trevas está acontecendo desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira em bairros da Zona Oeste e Zona Norte aqui da capital. Essa situação tem como objetivo prender envolvidos em homicídios, tráficos de entorpecentes e também suspeitos de integrar milícias aqui nessa região. Toda essa operação é conjunta. Tanto a Polícia Militar e a Polícia Civil estão participando de forma integrada e cumprindo esses mandados de busca e apreensão e também de prisão. A ação está acontecendo nesse exato momento. O secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonatis, está coordenando esse trabalho ao lado do delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos. A operação Cidades das Trevas é fruto de uma investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, que foi iniciada em janeiro deste ano. O secretário de Segurança está pedindo à população que, se tiver informações sobre envolvidos em crimes, como tráficos de entorpecentes, inclusive em homicídios, entrar em contato com o Disque Denúncia da Polícia Civil, o 181, e essa denúncia será mantida no mais absoluto sigilo. Esse trabalho coordenado deve durar todo o dia de hoje. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, Alex Costa. Até que enfim, meu povo, uma resposta para os moradores de... Eita, minha nossa, eu já estou que estou, hein? Sai, espírito do gado! Olha só, minha gente, resposta para os moradores de Cidade das Luzes, inclusive também para os moradores do Nova Cidade. Tráfico de drogas intenso naquela região, né, daqui da capital do Amazonas. Tráfico de drogas, criminalidade, pessoas ali morrendo a certo de conta. Todo dia tem alguma coisa acontecendo na Cidade Nova. E olha só, Cidade das Luzes é uma comunidade que foi aí, né, claro, invadida, aquela área ali, e muitos moradores reclamaram por conta dos vários traficantes que estão ali, cada vez mais, né, trabalhando com milícias, não permitindo que os moradores continuem lá se não pagarem uma taxa, né? Comunidade de Cidade das Luzes e também tem uma outra comunidade lá do Monte, eu esqueci até o Monte, que fica atrás do Viver Melhor, que nós denunciamos aqui e graças ao trabalho da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Delegacia da Polícia Civil, o Delegado Lázaro, que já conversou com a nossa equipe, o Delegado também Luz Marbonatis, o Coronel Luz Marbonatis e todos os policiais do DRCO estão trabalhando para que possam ali realmente tirar as pessoas que não merecem estar, né, juntamente com a sociedade de bem, com pai de família, mãe de família, aquelas pessoas que realmente trabalham, criminosos não podem estar misturados com quem paga seu imposto, eu não gostaria de estar misturados juntamente com criminosos, assim como as pessoas que já não tem uma renda ali muito boa, que são pessoas ali, né, que batalham para estar onde estão, se procuraram aquelas casas, procuraram ali um local para morar porque realmente estão precisando, imagine, né, as pessoas já não tem tantos lugares para ir e ficar naquela comunidade e conviver com bandido e ainda sendo todo dia, né, ameaçado de ir morar, de ir embora porque não pagam ali aquela taxa. Belíssimo o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, vale realmente aplaudir porque é uma resposta para a sociedade que tanto estava esperando, né, uma resposta da Secretaria de Segurança Pública. Nós denunciamos, nós cobramos aqui, mas quando estão fazendo, quando estão nas ruas, quando estão operantes, nós temos que realmente mostrar. É belíssimo o trabalho do comandante. Meu Deus do céu, Davis, hoje eu tô que tô, hein, eu acho que eu tomo 220, o café não fez bem não, minha gente. Quem é o Espírito do Gago? Pelo amor de Deus, quem é o Espírito do Gago, minha gente? Olha só, nós temos aqui essas imagens que mostram o início de quando os policiais estavam se dirigindo até a comunidade Cidade das Luzes que fica lá no bairro do Tarumã, Zona Norte de Manaus. Já tem muitas famílias ali naquele local, veja só as casas todas já, ó, todas levantadas, né, infelizmente, não deu, não teve como impedir essa invasão. Agora é trabalhar pra que a insegurança não possa estar estabelecida dentro daquele local. Todos os policiais, ROCAM, Força Tática, Polícia Militar, Polícia Civil e até a CEAOP, que são policiais ali operacionais da Secretaria de Segurança Pública envolvidos nessa operação, levando ali, talvez, pais, aquelas pessoas que realmente precisam, pais pra trabalhar, pais pra conviver, pais pra estar ali em família, em comunhão, né, realmente todo mundo quer. E agora, nós estamos agora querendo aqui, vamos mostrar amanhã o resultado dessa operação com várias pessoas presas, com vários materiais apreendidos, porque é pra isso que eles foram até lá. Beleza? Valdir, vem cá, meu amigo. Valdir, que é um dos que mais cobra esse tipo de operação da Secretaria de Segurança Pública. Valdir, Secretaria respondendo a população indo até os locais mais perigosos aqui de Manaus. Exatamente, Luiz. Ora, eu quero ressaltar também aí que vocês que sempre denunciaram, vocês que sempre solicitaram esse tipo de operação, tá na hora de ligar, tá na hora de fazer suas denúncias. Ah, Valdir, aqui próximo à minha casa, na rua de trás, tem vagabundo aqui que faz o tráfico. Porque nós sabemos que essa operação é pra cumprir mandados de segurança. Mas você também pode aproveitar aí a presença da polícia e denunciar os vagabundos, pô. Tá? Vamos aproveitar o momento. Coronel Bonatti está aí tomando conta aí, tomando a frente aí dessa operação. Então vamos fazer isso, tá? Vamos fazer isso aí. Aproveitar a polícia aí próximo aí no bairro, no Monte Oreb também, aí aproveita essa situação pra que a gente possa fazer uma bolada só. Levar os que têm já mandado de segurança e aproveitar fazer as denúncias e pegar também os que ainda não têm mandado. O homem foi executado a tiros ontem à noite no Conjunto Viver Melhor. Dona Norte de Manaus. O homem que ainda pulou do próprio carro em movimento, meu amigo, para tentar se salvar dos possíveis agressores lá, dos vagabundos que estavam aí, acabou sendo atingido. E quem teve a vítima? Vítima de um emboscado. Eu tô interagindo aqui com a minha diretora. Coloca aqui na tela não, mira. Os tiros perfuraram várias partes do carro. Os disparos partiram de dentro do veículo. Prova que o assassino estava na companhia de André Luiz Oliva Pinto, de 24 anos. De acordo com testemunhas, a vítima conduzia este carro. Dentro também estavam os assassinos. Quando chegou nesse trecho da rua Ararabóia, ele pulou do veículo em movimento e os assassinos atiraram diversas vezes contra o rapaz. Já o veículo em que ele estava só parou porque na hora um ônibus estava estacionado aqui. E os bandidos fugiram em um segundo carro, que dava cobertura para eles. O que a população está informando, que eram dois veículos, um Gol cinza e um Gol branco. Esse Gol branco, ele chegou a evadir-se do QTH, do local. A viatura deslocou, mas não conseguiu identificar. Possivelmente eles entraram na invasão Monte Aurebe, que é difícil acesso. André Luiz era ex-presidiário, conforme a polícia. Já respondeu pelo crime de roubo. Segundo a família, o rapaz trabalhava como motorista de aplicativo. Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa. A polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime. Obrigado, Valdir. Vejam só, o rapaz já tinha passagem pela polícia, mas estava trabalhando. Se ele tinha passagem, foi condenado ou não, se já pagou pelo seu crime, não sei. Não temos como saber, a polícia não nos informou dessa forma aí, desse sentido. Então, quero dizer o seguinte, o que a tenente aí comentou, é fugiram para o Monte Aurebe. Então, acabei de citar aqui o Monte Aurebe. Vocês do Monte Aurebe, que souber de algum vagabundo aí próximo da casa de vocês, a rua de vocês, informe agora, aproveite que a polícia está aí na região. Vamos denunciar esses vagabundos, tá? E pedimos aí, quem tiver informação, quem pegou a placa desse carro aí, que estava seguindo essa execução. E foi uma execução, pela quantidade de bala, de tiros aí, foi uma execução. Então, informe a polícia, ligue para 181, dê detalhes. Se possível, dê detalhes, tá? Para que a gente possa localizar aí, juntamente com a polícia. A polícia prender e a gente que denunciar, mostrar a cara deles aqui na tela do Namira. Esse tipo de coisa. Eu com certeza aqui, meu gente, tem um pai de família, tem uma mãe de família, tem uma família inteira chorando nesse momento, a dor dessa perda. A dor dessa perda aí. Então, vamos ajudar, tá? Namira está aqui fazendo a nossa parte, está aqui fazendo a denúncia, está aqui mostrando o que aconteceu e você também pode contribuir muito. Já tem os nossos números aqui na tela, diretora? Nossos números já estão aqui na tela, você pode. WhatsApp também, já está disponível aí para você. Interage conosco, tá? Faça a sua denúncia, esse é o momento. Luiz, mais um caso, né? De violência aqui na nossa cidade. Como se não bastasse aí, o cara já parece, aparentemente, conforme o relato aí do Valdir, ele estava sendo, já estava com passageiros no carro, né? Ele era motorista em aplicativo, de ter aqui da nossa cidade. E os vagabundos já estavam dentro do carro, mas ele, na intenção de se salvar, de se safar dos vagabundos, acabou pulando do carro, mas não teve êxito. Mesmo assim, veio a óbita aí, como nós já mostramos aqui na tela. É isso mesmo, Valdir, olha só, a gente alerta, a Secretaria de Segurança Pública, que está fazendo um belíssimo trabalho lá na Cidade das Luzes, que posso fazer uma visita no Monte Oreb, que é onde nós recebemos várias denúncias, dia após dia, tem morador do Monte Oreb fazendo denúncia aqui, como essa que veio do Redenção. Não é do Monte Oreb, mas nós vamos atender o primeiro telespectador. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, você já está no ar, meta a boca no trombone. Eu sou a Filomita. A senhora pode falar, a senhora já está no ar, querido. Eu sou fã de vocês dois, eu só faço meu serviço de casa com o dedo para a grana a cabo, eu sou o Yoca pelos dois. Eu adoro vocês, eu moro aqui na Redenção, vocês dois são meu ídolo. Ô, Dora Filomita, a senhora já está na mira aqui com a gente, obrigado pelo, né, por prestigiar o nosso trabalho, por permitir a gente entrar todos os dias. Está na dois? Aqui na dois, estou com o Davis. Olha só, quero agradecer a sua audiência. Um aplauso! Agradecer também, porque todos os dias a senhora permite nós entrarmos na sua casa para estarmos levando a informação, que o programa é feito para o telespectador, né, Valdir? Claro. O que você tem que falar? Não, eu vou ficar calado aqui, vou esperar a próxima matéria, eu não vou mais sair daqui. Então, vamos embora seguir o programa, estou aqui com o Davis hoje, Davis. Vem cá, deixa eu fazer aqui o teste com o Davis aqui, bora ver se ele está bem, se ele está bem. Não está bem não, vou ficar aqui com o Júnior mesmo, olha só. E na Grande Circular, Zona Leste da Cidade, vem aqui, Valdir. Já está aqui, bora chamar nós dois. Na Zona Leste da Cidade, dois assaltantes ficaram feridos depois de tentar assaltar duas mulheres. A polícia chegou no momento da ação, Luiz. Eles ainda tentaram fugir, Mas eu vou pedir só para Narita voltar um pouquinho. Mas ele estava no controle da moto, perdeu o controle e virou. E aí, meu amigo? Os dois ficaram feridos. E um dos assaltantes, né, está aí, no momento exato, você está vendo aí a imagem, já está na imagem? Já está na imagem, olha só, você viu o momento exato em que os dois assaltantes estão na calçada, Valdir. Não dá para comemorar porque eles não morreram, Valdir, ficaram apenas feridos. Qual foi a situação? Os camaradas assaltaram uma mulher e tentaram fugir. Aí essa moto aqui, que você está vendo na imagem, acabou virando porque o camarada que estava dirigindo a moto ficou nervoso e acabou capotando junto com o amigo dele. Isso foi agora, nas primeiras horas da manhã, lá na Zona Leste da Cidade, que a gente sabe que é uma área muito movimentada e por isso tem diversos assaltos como esse aí. Por isso a gente pede a ação, né, até do Major 7, que está no comando do CPA Leste, que possa ser feito aí um belíssimo trabalho. Nós já sabemos que ele é um camarada bastante operacional, que fica sempre nas ruas ajudando aí um cidadão de bem. E olha só, esse é o resultado, né, para quem não quer estudar, para quem não quer trabalhar, esse é o resultado do camarada que quer entrar para a vida do crime. Quer só traficar, quer fazer besteira, quer roubar os outros, né, é isso que acontece, meu amigo, é isso que acontece, né. Isso daí é para você entender que realmente, né, Deus trabalha com aquele que cedo madrugas já fazendo sua parte com a sociedade. Camarada que não quer prestar, é duas saídas, meu amigo. Quando não vai preso, pela nossa polícia, que tem feito um belíssimo trabalho, eu vou destacar de novo, quantas vezes vou destacar aqui, porque tem feito sim um belíssimo trabalho, né, ou vai parar lá no Parque Tarumano, vou nem fazer propaganda para o cemitério aqui, porque ninguém está me pagando minha chã, né. Então, minha gente, é isso, é só você estudar, meu amigo, é só você trabalhar, é só você fazer coisa que preste, porque senão o resultado vai ser esse aí, ó. Os camaradas não morreram, tiveram uma sorte miserável, Davis, tiveram uma sorte miserável, né, e aí ainda chegaram a ser socorrido. Agora imagina essa situação, Davis, tem um camarada, tem um senhor de idade, né, que está aí no CISREG faz tempo, esperando o atendimento no hospital. Aí, quando ele vai tentar ser atendido, quando ele já está prestes a ser atendido, chega um camarada desse aí que foi baleado, que não presta para coisa alguma, só para assaltar, né, aí passa na frente. Você acha isso certo, meu amigo? Pelo amor de Deus! Você acha isso certo? Eu não acho isso certo, senhor. Eu não acho isso certo, né, porque um camarada desse ainda é socorrido pela polícia, é levado para o hospital para ser atendido, e uma pessoa de bem, um pai de família, não consegue, tem que ficar na fila de espera. Então, minha gente, Então, é uma coisa que não tem entendimento. Não tem entendimento, né? Não tem entendimento. Vem para cá, Davis, olha só. Mostra só a situação que esses camaradas ficaram. Ficaram mais enrolados do que tatu, minha gente. Mais enrolados do que tatu. Isso daí é uma dor momentânea. Foram baleados, mas continuaram vivos. É uma dor momentânea. Agora, o cidadão que é assaltado, o cidadão que é baleado muitas das vezes porque não entrega aquilo que comprou, aquilo que é valioso para ele. Fica com uma dor psicológica para a vida inteira. Não quer mais saber de andar na rua, tem medo de andar à noite, tem medo de pedir um motorista de aplicativo, tem medo de andar com o motociclista. Por quê? Porque acha que vai ser assaltado, porque acha que vai ser levado para outro canto, porque acha que vai ser roubado. Então, minha gente, é necessário um trabalho, porque o cidadão de bem não consegue mais, não consegue mais andar na rua por insegurança. Por insegurança. Isso daqui não é imagem de ontem, não. Isso não é imagem de ontem, isso é imagem de hoje de manhã. Isso é imagem de hoje de manhã, um assalto que aconteceu na Grande Circular, na Zona Leste da cidade. Nós estamos mostrando para você com exclusividade, com exclusividade, essas cenas que aconteceram lá na Zona Leste. E esse não foi o único assalto que aconteceu na Zona Leste. Daqui a pouco vou chamar para você uma outra matéria falando sobre um outro assalto que aconteceu na Zona Leste da cidade. Valdir, vem para cá, meu amigo. Infelizmente, os camaradas ainda vão aterrorizar se continuarem vivos, Valdir. Exatamente. Rapaz, o Luiz está maldoso. O Luiz está com sangue na veia, fervendo. Ele falou o seguinte, não vou comemorar porque não morreram. Está vindo aí. Está vindo aí. Não, não, não. Ele não está pegando nada, não. Não tem nada a ver com o Valdir, não. Viga só, o cara não vou comemorar, mas eu recebi uma mensagem aqui, falou se o Valdir é para comemorar, sim. E quando é para comemorar, o que é que tem, minha diretora? Quando é para comemorar, como é que a gente comemora aqui? Olha, o Júnior já está abaixando ali. Baixa não, Vinho. Baixa não, Júnior. Baixa não. Só se o senhor mandar, só se mandarem. É novo. É novo, só tem aquela música. Só tem uma dança, porque só tem uma música. Vai ter, aqui, olha. Estou ensaiando em casa. Não, estou não, estou não. Então, gente, então, gente, é o seguinte. Se fosse um caso comum, você passando na rua e ver uma cena dessa aí, você vai dizer, poxa, é chocante, é lamentável, aconteceu, coitadinho deles. Mas, infelizmente, não dá para ter dó. Por quê? Tinha acabado de assaltar. Não estava trabalhando, como diz o Luiz, não estava estudando. Tinha acabado de assaltar. E assalta como, meu amigo? É com arma na cabeça. E se você reage, esse sangue ali não ia ser dele, não, ia ser seu. Então, Valdir não tem dó de vagabundo. Valdir não tem dó. Agora, repita as palavras do Luiz. Infelizmente, não morreram. Infelizmente, não morreram. Ah, Valdir, tu vai ser punido por isso, por estar falando isso. É só o que faltava mesmo. Eu ser punido por isso e ele ser absorvido. Eles cometem o crime, eles cometem um crime. Então, já tem lá, né? Já tem nosso pessoal, já está acompanhando isso aí, né, diretor? Já está acompanhando. E no decorrer da nossa programação, se não houver mais aí um detalhe, mais novidades, mas amanhã nós vamos falar melhor desse caso aí. Quem foi assaltado, quem foram as vítimas, tá bom? Aguarde aí amanhã, às 10h15, mesmo horário, você já sabe. Na noite desta segunda-feira, um homem foi identificado como Camarão. Foi alvejado com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na rua São Vicente, no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Quem esteve lá foi a Meia Chapiama. Coloca aqui na tela. E mais uma vez, o bairro de São Raimundo foi palco de mais um tiroteio. Na noite desta segunda-feira, por volta de 9 horas da noite, um homem identificado apenas como Camarão estava sentado em frente à casa dele, na rua São Vicente. Quando três homens chegaram em um veículo não identificado, o passageiro sacou a arma de dentro do próprio veículo e disparou contra Camarão sete vezes. Ele foi socorrido e encaminhado para o SPA do São Raimundo, também na zona oeste de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas, há menos de 20 dias o pai de Camarão teria sido morto lá no bairro do São José 3. Segundo informações da polícia, essa tentativa de homicídio pode ter relação com a morte do pai dele e com o tráfico de drogas, já que ele tinha um envolvimento com o tráfico ali da área do bairro do São Raimundo. Agora a polícia investiga o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Camarão, tá vendo aí, Camarão? Não cancelaram o teu CPF, mas vou levar aqui, não vou criticar. Vou mandar a mensagem, meu amigo. Saia do crime. Saia do crime. Temos mensagem do Facebook. Cadê, minha querida? Deixa eu ver aqui quem está. Caio Luiz, vem aqui Luiz comigo, Luiz. Aproxima aqui, Luiz. Sabe que de perto aqui o Valdir é cego, ele não enxerga direito. O que é que tem aqui? Maria José Oliveira. Lia Leão, como sempre, nos acompanhando. Beijos, Maria. Olha só, a Maria José Oliveira, bom dia para vocês, queridos. Aqui do Coroado, um grande abraço para o povo do Coroado, audiência total lá naquele bairro amado e antigo daqui de Manaus. Manda um salve. Diego do 40. Manda um salve para o Diego do 40. Salve, Diego. É do nascimento do novo reino. Obrigado, programa Novo Reino 2. Grande abraço, povo do Novo Reino. Bom dia, meninos. Manda beijos para o meu bairro, Coroado 3. Minha gente, estou dizendo Coroado, Coroado 1, 2, 3, todo mundo. Bom abraço aí, bom dia para todo mundo lá do bairro do Novo Floresta. Bom dia, assistindo o programa na mira do jornalista que fala a verdade. Estou mandando chamar o intervalo. Olha, veja só, não saiam daí. Nós temos uma matéria com o Wanderlei. Só quero chamar o Wanderlei Barroso. Wanderlei, que foi lá a solicitação de um pedido sobre uma extorsão que uma senhora e dona de um bairro estava sendo extorquida por um possível tenente da polícia militar. E já, já nós mostramos essa matéria. Não sai daí. É um minuto, é 40 segundos, é 30 segundos, é 20 segundos, é 10 segundos. Polícia! Porra cabeça! Porra cabeça! Polícia! 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 Polícia!